E ninguém tem coragem de falar isso, ninguém tem coragem de mencionar, talvez por não entender a complexidade do câncer, ou talvez por ter medo de alguém processar, que tem que ter dinheiro, tem que ter jurídico, tem que ter solução de coisa para poder falar e tem que ter conhecimento profundo para poder montar defesa. Então eu sei que a pessoa fica receosa, tanto é que você não vê muito médico falando de câncer, se você chamar um médico para falar de câncer, ele vai falar de quimioterapia, ele vai falar dos remédios que usa na quimio. E eu vou dizer mais, já que nós estamos no assunto e o momento é propício, você sabia que a oncologia é a única área da medicina que não tem placebo? Se você vai fazer um estudo no coração para ver se o remédio é bom ou não, você compara com placebo, sabia? Para ver se é melhor ou pior do que placebo. Na oncologia, a desculpa é a seguinte, a doença é tão grave que não pode ter placebo. Engraçado, a doença cardiovascular mata mais do que câncer, então ela é mais grave do que câncer, porque ela mata mais do que câncer. E por que que na doença cardiovascular tem placebo e nos estudos e na aprovação dos remédios oncológicos não tem comparado com placebo? Eu faço a pergunta, vai pesquisar para você ver. Então o que aconteceu? Como não pode ter placebo, porque entre aspas é uma doença muito grave, mas é menos grave do que a cardiovascular que mata e tem placebo. Então no estudo, eu comparo um remédio com o outro, um remédio com o outro, um remédio com o outro. Então qual o critério que eles usaram para provar um remédio oncológico? O critério usado para provar um remédio oncológico é se ele diminuir em pelo menos 50% o tamanho do tumor e manter essa redução por pelo menos 28 dias. Então se você tem um tumor e eu te dou um remédio novo que reduz esse tumor à metade e fica reduzido por 28 dias pelo menos, esse remédio tem tudo para ser aprovado. Só que o tumor não é a doença. O tumor é uma manifestação da doença. A febre não é a doença numa septicemia, numa infecção grave. Eu lhe dar um antipirético e baixar a febre não significa que eu estou curando a infecção, você me desculpe. O paciente pode morrer até sem febre. O fato de diminuir o tumor não garante que essa pessoa vai sobreviver. Tem gente que o tumor até cresce e ela sobrevive e tem criança, tem gente que o tumor diminui e ela morre. Então o critério usado para aprovação do remédio oncológico está errado. Isso não é opinião minha. Isso é opinião de quem senta na cadeira e estuda e pesquisa. Tem muitos no mundo fazendo isso. E falando, se você entrar no YouTube, lá nos Estados Unidos, você vai encontrar esse tipo de conversa que nós temos aqui. Várias modas diferentes. Porque lá eles puseram a boca no trombone. Mas eu quero que você entenda que isso é muito complexo. Esse conhecimento começou a chegar agora para você que está aí me assistindo. Ele está chegando. Essa democratização do conhecimento está chegando. E como eu disse na vez passada, você tem a obrigação de pegar esse conhecimento e pesquisá-lo. Estudar. Estudar. Tripping over the truth. Tropeçando na verdade. Procure esse livro na Amazon.com. Que ele vai explicar o mecanismo todo que está acontecendo no câncer. Escrito, inclusive, para leigos. Procure esse livro na Amazon.com.